Então nesse vídeo nós vamos conferir aí a talvez esposa do Hags, a Persephone foi lançada e a gente já tem gameplay dela postada e eu vou reagir a essa gameplay, comentar o que que eu achei e o que que eu consegui traduzir nas gameplays também Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nengstang, Seiya Awake, então bora lá dar uma conferida na nova SS, a Persephone, suporte e um pouquinho de DPS também, que não pode faltar agora, é geral, misto né Estou aqui na live do Hags, tá, se você quiser ver a live do Hags, vou deixar no comentário fixado, lá ele tem umas duas horas jogando, comentando sobre ela Ele joga, ele fala em espanhol, então dá pra entender quem entende espanhol aí ou quem... dá pra entender mais ou menos o que que ele fala pra quem não entende espanhol, que ele tá resgatando a Persephone no servidor de teste, que é assim que chega, atualiza Ah, chega os personagens lá com kit de livros pra eles Referente ao design dela, eu achei bonito, mas eu não gostei dela de ser loura, porque lembra muito a Artemis, velho Aí é... é tenso O kit de cores também dourado aqui também, lembra um pouquinho a Artemis A Artemis tem roxo aqui, ela tem roxo Então eu não gostei disso, e como ela também pode ser aí aliada do Hags, porque aqui a história pode ser a história original da Tencent, então vamos ter que conferir o modo história pra ver se ela realmente vai ser parceira do Hags ou não Ou apenas uma personagem aleatória aí também Então... é isso, eu não gostei do... da paleta de cores dela, mas eu gostei do design dela, a foice ficou fantástica Não tem nenhuma referência dessa foice em lugar algum A gente só conseguiu acertar a comunidade por causa da deusa da semente, né Mas enfim, eu coloquei um vídeo também de teorias dos 5 possíveis SS Vou deixar nos Hags também, caso vocês queiram ver, né, quem que seriam os outros 4 cogitados Vai aparecer aí Então vamos colocar aqui velocidade 2 Pra gente começar a ver mais informações aqui O Hags provavelmente tá falando alguma coisa Então tá aqui... inclusive a apresentação dela É aqui, ó... tá muito top Eu postei lá no Nemlives também, se vocês quiserem ver e compartilhar com alguém Só que infelizmente a qualidade lá não está... ou você pode clipar aqui também Mas infelizmente a qualidade lá tá de ricos sociais, né Vamos falar aqui então... primeira personagem do PVSS, galera PVSS Ela tem aqui os absurdos 26 mil de PV base Lembrando que esses status podem sofrer alterações Então não são status definitivo Ela também tem um Speed A bem ruim dos quase 150, né 247, se eu não me engano Ela não ganha Speed aqui pelo que parece no oitavo sentido Então isso aí já é um probleminha aí, né Mas ela tem um PVSS Todo o Cosmo que você colocar em percentual de PV Cara, vai beneficiar muito Se já é muito chato eliminar o Aldeba Divino Imagina essa imortal aí, o Aldeba Divino 19 mil, ela tem 26 mil, velho É muita coisa Ele vai testar ela tudo um aqui também Mas a gente não vai querer Eu não vou, pra não prolongar o vídeo Eu não vou mostrar pra gameplay tudo um Vocês podem conferir aí na live dele depois se vocês quiserem, tá Outra coisa positiva, ela tá na casa dos deuses Fechando a casa dos deuses É uma das casas que tem mais gente upada, né Porque é flores que vem com eventos Então quem gasta o diamante Inclusive tá lá no gato do Odisseus As flores daqui, né Eu fechei o gato do Odisseus, inclusive Então é uma casa que vem com bastante evento E dá pra beneficiar bastante aí o Ela, né Vamos falar aqui das skills dela Fiz aqui a minha colinha pra dar um resumo pra vocês E o base dela provavelmente vai ser uma skill que vai ser interessante Está a level 5, porque ela mexe com probabilidade Ela tem um esquema de marcar o alvo com a semente Igual ao Zói do Ethanato Mas o Zói do Ethanato é 100% Ela não Começa com 60%, vai aumentando 10% pra cada level up Totalizando 100% no level 5, tá Então se você atacou alguém com ataque base E não ativou a semente Ela meio que não vai causar dano na luta, tá Ela precisa da aplicação da semente nos alvos Mas a semente ela acumula o dano Igual ao Triângulo de Ouro do Cano de Dragão Marinho Tá certo E toda vez que o inimigo causar dano Vai pra esse acúmulo de dano Tá certo Esse acúmulo de dano também é essa última probabilidade De 90%, beleza Começa com 50% Então Isso aqui é muito interessante 90% de dano verdadeiro Se o inimigo te levou um tapinha Um estouro do Ethanato Isso aí é kill nele, beleza Então isso aí é bem interessante Lembrando que ela só pode marcar 1 Mas se ela tiver duplo turno Marca 2 O outro percentual aqui que é 50% É o dano mesmo Dano do ataque dela E esses 4% aqui É bônus de PV, né Ela causa 50% de dano Mais 4% de PV máximo Marca semente do inimigo E essa semente pode acumular até 90% do dano do inimigo Personagens que atacam passivamente Tipo o Tanato, o Seu Feu É muito bom Ele já está atacando na rodada 1 E aí Na segunda ação Na rodada 2 Já estoura com o dano verdadeiro Se for um inimigo que ataca ativo Vamos pensar aqui no Shuro Sapuri, por exemplo Se o Shuro Sapuri atacar depois dela Beleza O Shuro Sapuri ataca E toma o dano que ele causou Mas provavelmente o Shuro Sapuri não causa tanto dano Igual um Orfeu Um Tanatos Um Araashiki Essa galera que ataca em área Vai sofrer Agora galera que não dá kill assim Não faço Poderá prejudicar Um Alone né Um Alone também Ele ficando visível Dá pra marcar o Alone também O Alone deu kill Ele vai levar uma kill também A menos que O inimigo proteja Quem tá com a semente Por exemplo O Shuro Sapuri O Shuro Divino Tem a tripadeira da June Não sei se a tripadeira Vai compartilhar aqui Mas eu acredito que sim Então tem essas coisas aí Que vamos ter que testar Futuramente Porque As gameplays contra o PVE É mais limitado também Beleza Tem que só pegar outros personagens ruins E personagens antigos A gente não enfrenta o Shuro Sapuri O PVE parece o Shuro Sapuri lá Mas é o Shuro de ouro Então é isso Nos bangar né Essa aí seria a skill 1 dela Agora a skill 2 dela Deixa eu só mostrar aqui A parte do percentual Voltando aqui a parte da Eu vou deixar Esse Dá o ctrl-v Do meu bloco de notas aqui Da minha colinha Pra vocês O inferno ele saiu Voltando aqui Olha só O primeiro percentual É o dano que ela vai causar Com sua skill Então é um dano flop né Sem a 140% de dano Não faz muita diferença assim O segundo dano Que é o 6% aqui Você vai ver 5, 4 É o bônus de dano Que ela causa com o PV máximo dela Lembrando O PV máximo dela É CS Virando ao infinito Então é foda Lembrando É até mesmo né Será que vai ter personagens atacantes Com defesa Com ataque a CS Me percorre quando lançar né Mas beleza É Outro detalhe também aqui Que ela tem A probabilidade de estourar a semente Lembra que o Tainat Passou a vez e estoura Aqui também É um lance De estourar a semente Então se você Não tiver aqui Level 5 né Começa com 60% No level 1 E vai até 100% No level 5 O inimigo poderá atacar E a semente Não estourar né E no próximo skill 3 Skill 3 dela Infelizmente ainda Tá confuso galera Eu não sei se tem algum bug aqui A primeira probabilidade Desses 20% Vou ler a tradução aqui pra vocês Porque como que ficou confuso Quando a imperatriz Estiver em campo Todos os companheiros de equipe Incluindo convocações Deve ser invocações Não receberão mais de 20% Do seu próprio HP máximo Em um único dano Então Será que não dá pra dar kill A roda da 1 Vocês vão dar uma conferida Nisso daí E o excesso de dano Será suportado Pela imperatriz Então Isso daqui Parece que ela tem Uma espécie de revive Mais ou menos A vibe do Kai Tem alguma condição Mas eu acho que ela Ativa somente uma vez Mas teve vezes Que ela não ativou Mais de uma vez Aqui nas lutas Então Tá um pouquinho Confuso Essa parte aqui Tá E o restante Da skill vai falando Que toda vez que ela Sofrer dano Ela gera Um escudo E é equivalente A esse percentual aqui E esses 4 Aqui 3 A quantidade de vezes Que reativa Beleza Falando da sua última skill A skill Passiva dela Essa aqui É aquela Roupa a vida Do adversário Então esse primeiro 10% aqui Começa com 6 Que é o que ela vai Sugar de todo mundo Eu acho que deve ser Permanentemente Isso é muito bom E isso vai O rodado Ela ativa passiva Fugou a vida E aumenta o PV dela A máximo Aumentando o PV dela A máximo Aumenta o dano dela Como eu já disse Que ela causa dano Conforme o PV dela E fazer com que Aumente ainda mais O dano Na luta dela No decorrer Isso aqui Aparentemente Vai ficar mais perigoso Principalmente na rodada 4 Que vai causar Um efeito Bem grande Não precisa estar Level 5 Mas obviamente Vai ser interessante No level 1 Ela pode sugar no máximo 10% do PV Do inimigo Então na rodada 2 Praticamente Ela já vai sugar Duas vezes Já deu os 10% Que vai dar 12% Mas o limite é 10% No level 3 Aqui ela pode sugar No máximo 30% Do PV máximo Do inimigo Sobrando 8% Então na rodada 3 Na rodada 4 O inimigo vai começar Com menos 24% Um quarto da vida Na rodada 5 E adiante Vai ter 30% Da vida máxima Lembrando que isso aqui Vai combar com o Hags Que arranca 30% Da vida máxima Do inimigo Na rodada 3 Vai ficar até interessante Dá para surgir Umas builds Aí também Outras coisas Que ela faz aqui Também É que ela pode Acumular um PV Que no level 3 Ela tem 140% No level 3 No level 1 Ela consegue dobrar O seu PV máximo Então ela pode ficar Tipo Imoral Imoral Você pode usar uma saúra Que ela vai ficar Com PV assim Ao infinito E além E cara Se ela aplicar semente Em todo mundo No finalzinho Sobrar atacante Talvez o atacante Não consiga dar Kill nela Porque ela fica Imoral Agora vamos conferir Um pouquinho Na sua gameplay Mais antes Não se inscreve Deixar aqui Na moral Com seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar E bora lá Como eu disse Ele já fez aqui Umas duas lutas Testando ela Tudo um Então vocês ficam A vontade Em ver aqui Ela flopando Não ativando semente E tal Mas Se tiver ela Ativando Todos os seus efeitos Aqui está vezes Dois Para acelerar Uma build bacana Que vai ser com artemis Lembrando que Para ativar o estouro De semente Tem que usar skill 2 Que não combina com artemis Mas na rodada 1 Ela aplica aí Do semente E beleza Então vamos aqui Que ela não vai ativar O revive Em ninguém Mas eu vou mostrar O revive Ativando aí Para vocês Mas aqui vai dar Para mostrar O tão imortal Que ela fica Ele colocou aqui A luta Para prolongar Colocou o desacelerador Aqui na galera Para Pandora Ficar curando Mas aqui eu vou mostrar A animação De Vai ficar embaixo Do pé Parece um capim roxo Ficou difícil Visualizar aí Para vocês A rodada Atacou Beleza Ela está com um ambar Aqui né Aquele cosmo Que gera shield Então Ficou complicado A visualização Roubou a vida Ali dos aliados Vocês viram né Fugando ali Ela recupera a vida Também Ali ele mostrando Que perdeu a vida Permanentemente Né 5k Deixa eu ver Se consegue acelerar Um tiquinho Aqui Consuado Aqui mesmo Você colocou A cruz Aqui do yoga Né Doku divino Com as esquinas Do doco Normal Vamos ver Se ela vai Colocar semente Ou vai usar Seu segundo ataque Agora com o chum MM Eu acho mais da hora Porque ela aplica A semente E depois Tenta Usar sua skill 2 Que a Artemis É obrigada A dar dois ataques base Né Ela talvez Não estão tomando dano Porque ela ainda Não usou a skill 2 E eu Deixa eu falar Ela sugou a vida No final Da rodada O yoga dourado Vai ser interessante Se usar o yoga dourado Em algum curandeiro Porque ela vai ficar Tipo imortal Ela Ela Vai ser um combo Bem interessante O yoga dourado Com ela E logicamente Se tiver um curandeiro Né Porque No pvp A galera vai causar Muito mais dano Que esses bot Aqui Aí ela vai usar Sua segunda skill Ok Ela ativou Mas eu não consigo Identificar Quando que ativou Não parece Que ficou dourado Aqui Tá vendo Pézinho Já saiu Uns cereais Pra fazer cerveja Olha que eu nem bebo Agora ó Atacou E ele vai tomar o dano Olha o dano Que ele tomou Só que ali Já tinha o dano acumulado De 90% E tal Ó o Xion Que aqui Faleceu E devolveu o dano Devolveu o dano O Hada aqui Eu acho que ele só falece Se todo mundo falecer Também Nesse mangá Que ele tá testando No mangá Pra quem já fez Esse mangá É suportado Aqui Então o lance dela De eliminar É assim Ela vai Você não vai pensar Que ela vai Tá ali Pra dar kill Nos adversários Ela vai tá ali Pra ser um suporte Pra usar O PV dela Estrategicamente Vai marcando Os inimigos Aos poucos Que nem o Obafka Na rodada 3 e 4 Já começa A eliminar os inimigos Sangrando Ela vai ser mais ou menos Essa vibe aí Dá pra acelerar Ela mais Com o duplo turno Mas acho que ela Com o Xion Vai ser da hora Porque o Xion Você coloca Sei lá O Xion De lua nova Que boa Aí vai Terminar de Ah lá Com o Xion Tá vendo Usa o ataque base E a segunda skill Olha só Não arranca A PV dela Porque Aí sugou vida De novo Só que ele não Tá mostrando Aqui o PV máximo Dela né Infelizmente Só que aí Ela flopa Contra alguns atacantes Tipo assim Alguns Umas unidades Tipo Pandora A Pandora não vai causar dano. Uma Júnior não vai causar dano. Então, ela tem essa alimentação aí também de só eliminar atacantes inimigos. Causadores de dano. Ela não elimina o suporte. O suporte você vai colocar seus atacantes lá pra eliminar. Ela vai dar uma ajuda pra eliminar os atacantes do inimigo. Mas, se eu não me engano, nesse mangá aqui, tem que eliminar o Hada primeiro. Então, todo mundo revive. Ela parece que revive o Yoga Dourado. Isso aqui que eu não consegui entender. O Seiya Divino vai dar uma kill aqui no Yoga Dourado. E aí, ele não vai falecer. Olha lá. Seiya Divino usou lá no Yoga Dourado. Ah, não usou. Mentira. Foi no Chakra. Acho que aqui ele não vai reviver. Vamos ver. Olha, ele não reviveu. Tá vendo? Não sei por que isso aconteceu, mas vamos mostrar aqui outra vez. Acontecendo aqui o revive pra vocês. Eu não entendi o porquê que o Yoga tá revivendo aqui, ó. Se alguém souber, comenta aí, fazendo favor. Olha lá. Ele não... Será que ele ficou com árvore? Deixa eu ver se ele ativou a árvore aqui. Ah, ele não ativou nenhum Cosmos. Se ele tivesse de árvore, não é possível. E ela tomou dano aqui, tá vendo? Ela tomou dano. Por quê? Será que isso só acontece... Tá vendo? Isso aqui eu não consegui entender. Será que só ela ativa antes dela jogar, por exemplo? Não sei qual que é a condição de ativação dessa skill, beleza? Enquanto a gente vê aí o restante... Ah, tem uma gameplay aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela fosse... Eu cortei essa daqui, eu acho. E a galera não consegue causar dano nela, porque ela já sugou tanta vida. Olha só. Que chique que fica. Aí ele tá comentando alguma coisa, né? Mas não gostaria agora, porque a gente não tá te ouvindo, né? Olha o dano que a galera tá causando. É tanto pouco dano... E aqui eles causam dano. Vocês viram que eles têm dano pra eliminar todo mundo. Olha só. O rabo já tá... Fui estacado ali. E não tá causando dano. 7000, 7000, 7000. Roubou o vídeo de novo. Obviamente aqui é PvE, tá, galera? É a galera que pode ter muita vida também. Ela tá roubando muita vida do PvE. Mas... Só pra vocês verem como ela é quase um imortal, né? Eu quero ver se isso no PvP vai acontecer também. E embora no PvP, se ela roubar metade da vida, se todo mundo tem 150 de vida, 150k, vai dar 450k de PvE bônus que ela pode receber. Mas os 200k que ela deve ter aí, ou mais, ela provavelmente conseguirá ficar com mais de 500k de PvE numa luta longa que você não conseguiu eliminar todos os inimigos rapidamente. Beleza? Ó, agora, deixa eu falar o que eu achei de estratégia dela. Estratégia dela foi... Marcamentos atacantes é a estratégia dela. Você vai fazer com o seu ataque base e tal. Vai sugando a vida do inimigo. Facilitando que seus atacantes se eliminem. Eles mais fácil, né? Que eles não ficam com o PvE máximo também. É o problema dela. Ineficaz contra os suportes, né? Então ela não vai causar dano em suporte. Igual Juni, Luna, Saori. Eu citei aí pra vocês. Então isso aí complica um pouquinho. Mas hoje temos muitos suportes que causam dano, né? Shiryu suporte causa dano. Shun Divino suporte causa dano. Yoga Dourado é suporte causa dano. Temos o Camus Divino, né? Que é um suporte e causa dano também. Mas tem que ver aquele lance lá se vai sumir ou não a semente dele. Por causa do Cazulo. Que o do Caim, né? Fica lá no Camus Divino. Então a gente vai ter que fazer alguns testes. Isso aí no decorrer de testando ela mesmo, beleza? Mas no geral é isso. Eu achei uma personagem da hora. Fiquei confuso naquele revivo do Yoga Dourado. Que eu não entendi por que ela tomou o dano lá de 20%. Igual Juni Divino. Pedindo que alguém falece e perde vida. Mas qual que é a condição de ativar? Não sei também. Ficou confuso essa parte aí. Mas no geral eu achei uma personagem bem interessante. Uma gameplay totalmente diferente do tradicional, né? E é isso. Comenta aí o que você achou dela. Infelizmente ela vai ser mais uma personagem cara, né? Mas vida segue. E comenta aí se você está mais animado com a Albáfrica ou com ela. Lembrando que a Albáfrica deve ser lançada aí nos próximos dias e infelizmente ela deve sair no banner daqui duas semanas ainda. Semana que vem sai no servidor chinês que eu vou trazer gameplay pra vocês. E na outra semana está ela no banner com sua versão final. Então não vamos saber quem vai ser o melhor investimento. A Albáfrica ficou top das galáxias no finalzinho. Ele estava bom e ficou top no finalzinho, né? Quando ele foi lançado sua versão final. Ela poderá sofrer melhorias que eu acho que ela poderá sofrer melhorias com certeza. Eu não acho que ela está ainda aquela coisa assim. Ah, eu vou querer gastar 30, 40 livros nela, né? 30, 40 livros não, né? 60, 80 livros. Então acho que ela vai ter uma melhoria. Igual teve a exclamação de Atena pra galera gastar muito livro, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui para mais vídeos que você está ligado. Vai ter algum link nos carros, exame, tela. Inclusive o do carros se você quiser ver a live completa também, beleza? Fui. Fui.